eu sou de poros poros é meu nome é marcelo de poli esse meu twitter é eu sou de são paulo vocês podem notar isso pelo fato de que eu sou a única pessoa usando sapato bom trabalho no tia de fai e uma equipe incrível que eu tenho muita sorte de trabalhar e essa equipe me salvou da selva do resgate de aplicações voltando voltando nome não durma é então eu antes de fazer eu fiz muito é isso que eu chamo de resgate de aplicações que é basicamente trabalhar com aplicações que foram feitas há muito tempo e nesse período eu vi muita coisa bizarra muita coisa esdrúxula e mas eu não quero que pareça aqui que eu estou falando mal do código das aplicações que são feitas há muito tempo que código legado é ruim não quero que pareça que eu estou falando isso é eu na verdade todo o código é código legal se o código está sendo usado se tem alguém ganhando dinheiro com aquele código se tem pessoas trabalhando em cima daquele código a gente não pode dizer que o código é ruim então eu não vou falar de código legado ou de código ruim vou falar de código antigo porque a gente já faz aplicações web com ruby há muito tempo 2004 2005 dependendo de quando você você vai contar que você vai contar que o reis foi 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 lançado em 2005 foi um ponto zero se não me engano e 2005 foi muito foi um ano muito importante porque além do reis ter sido lançado foi o ano em que a primeira lula gigante foi avistada em seu ambiente natural eu achei esse evento muito importante para para trazer para vocês por algum motivo que eu não sei qual é é mas enfim desde 2005 muita coisa mudou na maneira como a gente faz aplicações web é eu acho que a prova dessa dessa mudança é esse slide que o simone tinha um o mesmo slide na palestra dele foi um post do brian do cold climate de 2012 e é incrível como esse post é ser o império do effect of the record models foi importante é incrível como esse post foi influente ele foi tem uma repercussão incrível porque ele meio que deu um mapa de como você pode usar objetos simples de ruby né para trabalhar com com aplicações reais com 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 modelos grandes e tal mas será que será que sua novidade mesmo será que será que era diferente mesmo antes 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 de esse despertem surgir era diferente porque é em 2010 o nosso querido james gollick que morreu no em dezembro do ano passado é escreveu outro post no qual ele conta a maneira maluca e a herética que ele tem de fazer aplicações reais e e qual é a heresia do james gollick a heresia do james gollick é simplesmente usar é usar técnicas padrão de orientação objeto né para separar os concernes da sua aplicação e e até pra gente hoje pode parecer meio estranho porque que alguém é ia 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 considerar tão herético fazer isso mas a verdade é que é que há um tempo atrás era e basicamente usar padrões de orientação objeto você não pode fazer isso sem o poro que é o plain old ruby object para quem não sabe por exemplo uma classe qualquer sei lá user que você vai instanciar com qualquer classe ruby e que você não necessariamente vai ter como super classe é uma classe do rails então dito isso eu queria levar vocês uma pequena uma pequena viagem do tempo e nessa viagem do tempo a gente vai explorar é como a gente pode lidar como a gente pode tratar as aplicações de aplicações que eram que eram feitas antes da era dos poros então vamos a nossa relíquia arqueológica número 1 eu tenho aqui uma aplicação que é uma aplicação que faz o seguinte ela pega arquivos csv que foram importados de um site de e-commerce pode ser amazon pode ser ebay e eu vou gerar pedidos eu vou importar os pedidos que foram feitos nesse site a partir dos csv então eu tenho aqui um 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 case statement que vai detectar qual é o retailer com que eu estou trabalhando vai fazer alguma coisa específica de cada retailer e depois tem um certo tratamento desses dados que dependendo de determinados critérios você pode gravar o pedido ou não pode não ser interessante esse pedido para a minha aplicação então olhando assim ele até parece comportadinho né parece que não está tão ruim mas vamos ver aqui o que que está dentro daquele case statement específico por exemplo no caso da amazon eu tenho uma eu tenho toda uma lógica de mapeamento dos parâmetros que eu quero que eu quero que eu quero captar para a posição dentro do csv da linha do csv que vem da amazon e essa lógica é toda específica da amazon essa lógica não tem a ver com a minha aplicação vamos supor que a amazon resolve mudar a ordem do csv eu não tenho nenhum controle sobre isso se o meu código for desse jeito eu vou ter que mexer nesse método quer dizer se o ebay mudar a lógica de organização do csv que é problema deles eu também não tenho controle eu vou ter que mexer no meu método dentro do meu modo de importação de csv e tem um monte de coisas aí que não tem nada a ver com o retailer por exemplo o meu critério de aceitação dos pedidos não tem nada a ver com o retailer então essa parte do case tudo que ela faz é mapear o parâmetro que eu quero com a posição do csv o ebay mesma coisa ele está aplicando o mapeamento do ebay aos parâmetros que eu quero pegar e tem alguma lógica também aqui de detectar se o pedido foi confirmado ou não se a categoria do pedido foi suportado ou não pela minha aplicação então vamos assustar vocês de uma vez com o método inteiro que na verdade esse método na aplicação original era muito maior do que isso eu já simplifiquei para poder dar para entender mas como a gente faz para transformar esse método muito grande em uma coisa que é mais fácil de testar por exemplo como é que eu vou testar esse negócio? se eu tiver todas essas lógicas no mesmo método e como eu disse a amazon vai e muda a ordem do csv isso vai quebrar o teste que tem a ver com a minha lógica de negócios entendeu? então nós de cara já temos um problema enfim, sem contar problema de legibilidade, manutenção, etc e tal então vamos ao desafio como a gente pode pensar nesse código? primeira coisa é a gente tentar agrupar as regiões do método e ver o que está acontecendo aqui essas partes do case que é específica de cada retailer está fazendo nada mais do que uma atribuição de valores está montando uma série de valores a partir do que vem do retailer além disso tem uma outra lógica completamente diferente aí que é um critério de aceitação que não tem nada a ver com o retailer que é meu então a gente já tem dois grandes grupos aí que já dá para começar a pensar então poro, vamos tacar um poro em cima desse negócio e uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente mapear os métodos que eu quero coletar do valor que ele vem da origem externa e eu posso fazer uma... isso é um módulo não precisa nem ser uma classe porque eu nem vou instanciar esse indivíduo e eu posso fazer uma classe que importa, digo inclui, dá um include nos métodos de cada retailer de acordo com a origem do CSV e aqui eu tenho por exemplo a lista de parâmetros que eu quero coletar então já teve uma melhora porque essa lista não tem nada a ver com cada origem específica isso é aquilo que a gente chama de value object isso é um poro, isso é um value object aí vocês vão perguntar você está dizendo que eu tenho que criar uma pasta app value objects na minha aplicação? não, não estou dizendo então você está dizendo que eu não tenho que criar a pasta app value objects? não, também não estou dizendo nada disso eu estou apenas mostrando o que é o value object onde você vai colocar isso depende da estrutura do seu domínio de como você está modelando a sua aplicação e sinceramente eu considero uma questão muito menos importante do que essa separação de responsabilidades que a gente pode fazer e só para dar um exemplo de que às vezes é melhor não usar o poro aquele critério de aceitação lá atrás que estava no vermelho aquela parte do vermelho que era a guarda se eu vou gravar ou não o pedido aquilo é uma validação de active record se ele está dizendo se eu vou gravar ou não um certo objeto dependendo do meu caso específico eu não preciso de nada mais do que isso eu não uso poro então não poro vamos usar o que o Rails dá para a gente e eu posso instanciar esse parser que eu acabei de fazer, essa classe por exemplo, só como exemplo dentro do meu controller de uma maneira mais ou menos assim e aí vocês podem perguntar você acabou de tirar um monte de coisas do model o que será que pertence a um model? bom, primeira coisa tudo que modela seu domínio pode ser um model essa discussão, de novo eu não sei porque tem muita gente que é louco por essa discussão eu não acho que isso é tão relevante assim dependendo da sua aplicação pode ser interessante você colocar tudo no app models dependendo de um outro caso como é diferente você pode criar uma pasta app services e criar service objects e jogar tudo lá enfim isso depende do seu domínio específico agora isso é uma coisa pode ser uma coisa que é meio delicada porque como inclusive o pessoal já falou aqui às vezes você tira as coisas da sua frente e você está só impedindo você de ver a complexidade que realmente existe então às vezes é melhor não esconder do que ficar espalhando as coisas em lugares diferentes então vamos agora a nossa segunda relíquia arqueológica vamos voltar aqui ao nosso model então só para lembrar como ele era antes de eu tirar tudo isso dentro dele esse model pode ter outras coisas por exemplo esse model pode ter um monte de métodos relacionados a minha importação no CSV e isso é muito comum isso é uma coisa que a gente vê muito um monte de métodos simplesmente jogados dentro do model principalmente em aplicações feitas a mais tempo e aí de novo vamos fazer um exercício de como a gente pode pensar nesses métodos e aí olhando para esses métodos a gente vê que tem uma coisa acontecendo aí todos eles têm o mesmo parâmetro todos eles estão recebendo a linha do CSV como parâmetro isso significa um compartilhamento de estado né os métodos estão querendo ter alguma coisa em comum e além disso tem um certo desacoplamento aí porque porque o a lógica interna do dado em si é separada do da classe onde eu estou isso é um sinal de poro então poro nele e dessa vez a gente vai usar um pattern que eu acho que eu acho bem bacana a gente vai usar uma coisa que vem de graça pra gente no Ruby que é o simple delegator faz parte da standard library e eu posso usar o simple delegator pra fazer uma classe e eu posso nessa classe eu posso delegar todos os meus métodos pro objeto que eu quiser nesse caso o objeto que eu pra onde eu quero delegar é o pedido que foi criado na relíquia número 1 é o pedido que eu criei com o meu velho object né mas agora eu preciso de mais métodos no meu velho object aí vocês podem dizer pô põe lá no velho object põe os métodos lá dentro não, não vou pôr lá dentro porque se eu puser isso lá dentro eu tô criando uma nova confusão e uma nova eu tô violando o princípio de responsabilidade única de novo eu quero métodos métodos adicionais que vão servir pra um objetivo específico então eu vou fazer um decorator é todos esses métodos estão sendo delegados pro 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 value object né isso é um outro tipo de poro e é como vocês podem ver eu posso chamar os métodos só assim como eu chamo os métodos que já existem dentro do do meu pedido eu posso chamar eles em cima do do meu novo pedido decorado e eu quero usar isso que a gente acabou de fazer pra passar pra relíquia arqueológica número 3 esses métodos que a gente tinha no 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 modo esses métodos adicionais isso é um tipo de padrão que a gente também vê muito em helpers né vários métodos simplesmente meio que jogados no helper e que fazem uma coisa parecida e que tem uma certa afinidade e que e que podem por exemplo receber o mesmo parâmetro podem não receber também né não é eu não tô dando uma solução que serve pra todos os casos mas é esse é o desafio é saber quando aplicar aqueles patterns aqueles objetos que existem e tal é porque a verdade é a seguinte os princípios de orientação ao objeto eles só ajudam a gente se a gente souber muito bem como aplicar se a gente souber muito bem quando eles são adequados e é é melhor falar de um caso muito específico e real do que falar de uma coisa muito abstrata enfim é com um pattern como esse com uma situação como essa um monte de métodos no helper a gente também pode usar um objeto simples e eu vou usar o mesmo pattern o mesmo simple delegator só que dessa vez vou fazer uma coisa diferente em vez de delegar os métodos pro objeto que eu queria decorar eu vou delegar esses métodos pro template pro view object do Rails então eu vou passar o template como parâmetro da minha classe eu vou delegar os métodos pra ele isso é o que a gente chama de presenter é uma das encarnações de um presenter mas é um pattern que eu considero mais bacana então eu estou mostrando pra vocês a diferença é que aqui nesse caso eu preciso instanciar ele dentro da view porque na view eu tenho o contexto da view que eu vou passar como self pra dentro do presenter e posso passar o que mais eu quiser e posso chamar esses métodos a partir do objeto que eu criei como eu falei claro que tem outras encarnações de presenter por exemplo o caso em que o controller tem muitas instance variables e aí eu vou precisar instanciar o presenter de dentro do controller que na verdade ele vai parecer mais até com um decorator do que com esse tipo de de objeto que eu mostrei então quero acreditar que a nossa aplicação ficou melhor com tudo isso que ficou mais fácil de de trabalhar ficou mais fácil de manter que o código ficou mais fácil de crescer né que é o que importa em resumo don't over engineer não resolva problemas que você não tem isso é uma coisa interessante de resgate de aplicações né você está vendo os problemas que você tem estão na sua cara você não precisa abstrair nada além dos problemas reais que você está querendo resolver e eu acho que isso é um exercício bem interessante não tenha medo de criar objetos porque isso é Ruby isso é orientação ao objeto isso não vai contra o Rails isso não é um pattern contrário ao Rails não está saindo do Rails você está dentro da orientação ao objeto e muito importante quem vai modelar o seu domínio é você e não o Rails então se a gente mantiver essa perspectiva a gente pode usar o Rails pode usar Sinatra pode usar Padrino não sei lá então é isso pessoal obrigado uma pergunta não vai ter dancinha hoje não vai ter dancinha não vai ter dancinha obrigado obrigado não vai ter dancinha não vai ter dancinha alguma coisa não vai ter dancinha no final